Então existe essa fé meio cega na internet que vai resolver todos os nossos problemas, porque é uma falácia, é um outro mito, né? Essa coisa maluca, neoliberal, que prevê o ganho a todo custo, não deu certo. Esse mercado financeiro precisa ser repensado. Pega na vida humana a gente se relacionar, contar físico, enfim. As pessoas apropriaram a tecnologia, as pessoas apropriaram formas de se criar informação. E o que a gente tem? A gente tem essa coisa maluca de feminismo. O fator que falta é justamente você trazer essa educação crítica para as pessoas. Nós temos um cientista da computação extremamente ignorante às questões sociais e humanas, tendo um impacto gigantesco nas nossas vidas. Independente de você ser um usuário de Facebook ou não, de Instagram ou não, de WhatsApp ou não, né? Hoje você acreditar na ciência virou uma contracultura. Você acreditar na decência humana virou uma contracultura. As pessoas estão apropriando a tecnologia para se individualizar mais. Que é triste, né? Legenda Adriana Zanotto